Buenas gauchada amiga, nós somos o Quarteto Pampa e estaremos no próximo domingo aqui no Galpão Nativo. O tropeio da cavalhada retumbando no barzedo, no hino de pala e terra é um clarim de manhã cedo. Acordando a pátria pampa, chama a peonada pra linda, porque o dia é de cancha no ritual da recolhida. Galpão Nativo, domingo 8 da manhã. Tchau.